Fala pessoal, beleza? Sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui ao canal da loja Universo Fishing e dessa vez vocês verão uma pescaria que foi realizada em Balneário Barra do Sul para ser mais preciso na ilha dos tamboretes. Pescaria bem bacana, muito divertida aí, pescaria com uma diversidade muito bacana de peixe. Pescaria, bem dizer, dessa vez foi 100% pescaria vertical com o Jumping Jigs dessa vez usamos o Jumping Jigs da Cromer Jigs, empresa nova que entrou no mercado aí você vai encontrar aqui em nossa loja Universo Fishing, tá? E galera, antes da gente tocar para o vídeo aí, não esquece de deixar seu like quem não está inscrito no canal, se inscreva aí para dar aquela força para o canal, beleza galera? E vamos lá, bora para o vídeo! E vamos lá, bora para o vídeo! Caralho! Oh, pariu! Morreu! Vida de boa! Oh, que... Ai, que merda! Oop! De ao- Oop! Bzzz! 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 O que tem que fazer de montar aqui, olha, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Se inscreva no canal. 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 Meu, olha só Muito peixe sonor Aí, gulhado E aí, gulhado E aí, gulhado E aí 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 Oi O que que é? O que que era? Só E aí 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 Olha aí Pesada Olha quem veio E aí 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 Eu vou soltar a escadinha lá Não fui no meio da água não Foi? Não, foi vindo aqui Vai com o ponto Perto ali não Deixa eu ver Não chova Chava Chava né E aí Mais uma É mais uma galzinha aqui em vida bastante É mais uma galzinha aqui em vida bastante Ah é roubalo É pesado Amei que era roubalo Aí Mais um roubalinho aí Eita 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 Coloca Coloca Carapé, botei pelo ar, só que é de 60 agora Mas é pesado Eita 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 Boa 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 Esperando o rigo descer Vem do rigo descer Vai lá, vai lá, vai lá Tem chuva? Tem chuva, né? É Tá foda Nossa Será? Aí Aí, dublê aí, ó Só jump de slow cromado Isso aí Aí, mais um dublê Galinha Não engatou assim Aí, slowzinho Olha só Olha só Já cortou outro Ai Que coisa, mano Porra, e ó Torou o líder 081 Torou Olha Vai lá Aí, turma Se liga só Ele goiou, chau Será que funciona? Escapou? Ah, que droga Bem no chão Vem no chão Quer roubar? Tá bom Aí, mais uma Sororoquinha Sororoquinha Adeu? Ó Tá bom A cara de chuva Mas não é Sororoca Vou cá em cima No recolhimento Até fora Como seijなく chefs Jale Beijo Tchau Tchau Ela